1, 2, 3, 2, 1 Coisa bonita, Jesus! Caraca! 1, 2, 3, 1, 1 Perneтом de horn size Perne throws away Perneta, God tile Perne отсünger dieser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É ocil, o saco de menina, é o saco! Olha, se eu não me derrbi! Pula para você! Que as pessoas nessa vez só, mas vínculo está aqui assim, óbvio! Pode salvar a terra dele Pode salvar a terra Isso Viva o faraão Viva o faraão Diz assim Senhor Deus Tu és a minha luz Eu não quero, Senhor Deus Vai salvar as trevas Porque eu sou da luz Diz assim Senhor Deus Você é a minha inspiração É tudo Exer versão Vai transformar Viva o salão 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 Amém.